A mulher mais top, mais top, nossa senhora, Gisele Beat do Lalo, chegou em mim, e gatinho, nossa, é hoje, fala minha princesa, o que você quiser, que é o mundo eu te dou, fô, quero lá olhar, é a cabeça foi que tá vindo, só no dublão. Esse é o Alexandre Borges, esse bicho é o puto pôr. Ô, tem brau aí? Ah, eu vou levar duas letras de loló, se eu não deram, não. Quer ficar pra? Vem, vem dos domens da rua, é o lado dos perigos, vem, ela se sente segura, vem, vem, quer ficar pra? Vem, vem dos domens da rua, vem, vem, quer ficar pra? Você virá conosco? Isso é meu! Então nós vai continuar cantando pra você. Após cante! Então vamos de novo, hein? Mando você decidir, vim com nós para nosso planeta. Que planeta de merda nenhuma, meu amigo! De um lado pro outro, do quarto pra sala, da sala pra lá gente, na dança balando. É melhor vir com nós Ai, é, já tô indo com vocês Nós temos que trazer pessoas para o nosso planeta Eu sei que ela é o planeta de vocês É o planeta da maconha, então é muito doido Patrícia vem pro pai Ô, tem brau aí? Bada pois envolvido Patrícia vem pro pai Bada pois envolvido Ela gostou de um favelã Gostou de um envolvido Gostou de um favelã Gostou de um envolvido Ah, que pesado Tchau